Tua morte lá na cruz O teu sofrimento e dor Mesmo antes de nascer Tua graça me alcançou Meus pecados carregou Sobre si tudo levou Pela via dolorosa Sei quem me pensou Que darei a Ti Por todos os benefícios Que me fez O Teu nome buscarei Em Teu nome searei Até que Jesus venha nos buscar Até que Jesus venha nos buscar Lembraremos o Teu nome Searemos em Teu nome Tua morte e santidade É o portal de eternidade É o portal de eternidade Que darei Que darei a Ti Até que Jesus venha nos buscar Até que Jesus venha nos buscar Lembraremos o Teu nome Searemos em Teu nome Searemos em Teu nome Tua morte e santidade É o portal de eternidade Até que Jesus venha Nos buscar Nos buscar Até que Jesus venha Nos buscar Lembraremos o Teu nome Searemos em Teu nome Tua morte e santidade Tua morte e santidade É o portal de eternidade Aleluia, aleluia O Teu sangue lá na cruz me libertou Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Uma nova história A vela cruz me entregou Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Até que Jesus venha Nos buscar Até que Jesus venha Nos buscar Lembraremos o Teu nome Searemos em Teu nome Tua morte e santidade É o portal de eternidade É o portal de eternidade Tua morte e santidade 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 Obrigado.